O presidente da Comissão Especial da Previdência criticou as declarações de Jair Bolsonaro sobre a economia da reforma e disse que proposta tem pontos natimortos. De acordo com o deputado Marcelo Ramos, do PR do Amazonas, os partidos do chamado Centrão são contrários a mudanças nas regras dos atuais benefícios de prestação continuada. O BPC, que é destinado ao idoso carente e da aposentadoria rural e a criação de um regime de capitalização. Na avaliação de Ramos, esses três itens não têm nenhuma condição política de serem superados. Me parece que, independente da minha posição pessoal, esses temas serão muito difíceis ao governo superar essa posição já afirmada pelos partidos de centro. O parlamentar também disse que o PR já fechou questão contra a mudança da idade mínima de professores. O governo defende fixar em 60 anos. Atualmente, as regras previdenciárias não prevêm idade mínima para a aposentadoria da categoria. O deputado do PR prevê que agora o debate será muito mais duro do que foi na CCJ. No entanto, ele disse que uma condução moderada e com diálogo chegará num consenso. Marcelo Ramos criticou as declarações do presidente da República. Ontem, em café da manhã com jornalistas, Bolsonaro baixou o valor mínimo da economia. Prevista para 10 anos com a reforma, para 800 bilhões de reais. O ministro da Economia, Paulo Guedes, vinha insistindo no valor mínimo de um trilhão para o período. O presidente da República, cada vez que ele fala, ele tira alguma coisa da reforma. Ninguém desidratou mais a reforma do que o presidente da República. Eu queria sugerir até que ele não falasse sobre a reforma até o final, para que ela não desidrate tanto. Então, isso é ruim para o processo, porque parece assim. O presidente manda um projeto muito duro para a Câmara. As coisas que são duras, ele mesmo tira. Aí ele que mandou o projeto, é o bonzinho que tira as coisas duras e nós somos os maus que vamos ter que aprovar a reforma. Nós vamos aprovar a reforma, não pelo governo. Nós vamos aprovar a reforma pelo país. Nós vamos aprovar a reforma, não pelo governo.